O dia amanheceu tenso no complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Policiais militares do BOP e do Batalhão de Ações com Cães realizaram operações em busca de criminosos e materiais para apreensão. A revolta era grande entre os moradores. Não tem assim nada, não pode entrar lá e quebrar as coisas dos outros não. Não tem nada não, pode puxar lá. Pode puxar, eu trabalho na Transcarioca, sou conhecido. Pô, agora quebraram minhas coisas, comprei um negócio para trabalhar agora no Camelô, balãozinho de encher para as crianças, destruíram tudo. Entra lá dentro do bavio lá. Que isso, cara? Esta senhora passou mal durante a confusão. Segundo ela, teriam levado seu filho preso. Meu filho, ele é meu filho. Ele é meu filho, quem cuida do meu filho é eu. É eu e meu filho e mais um que está trabalhando. O seu filho? O que houve aí, eu não sei, entraram aí, estão dormindo no barraco aí e pegaram ele. O motivo da atenção seria o tiroteio que matou o capitão Anderson Manuel da Silva. O comandante da UPP Nova Brasília foi baleado no início da noite desta quinta-feira. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital onde realizou uma cirurgia no tórax, mas não resistiu ao ferimento. Segundo a assessoria das UPPs, o capitão estava sem colete à prova de balas no momento em que tomou um tiro no peito. Policiais chegaram a entrar em contato no momento em que o capitão foi ferido. No momento aí, o capitão transferido às pressas para o Getúlio Vargas. Situação complicadíssima do capitão. Tiro de fuzil no peito. Além de policiais de várias UPPs, 60 homens do BOP estão reforçando o policiamento aqui no complexo do Alemão. Desde a madrugada, estão fazendo buscas na região para tentar encontrar os criminosos. Até então, um suspeito de participação do crime, identificado como Cassiano da Silva, de 20 anos, foi preso nesta madrugada. Cassiano foi reconhecido por PMs da UPP como responsável por atirar um artefato contra um carro da PM poucos minutos antes do confronto com a polícia. Cassiano é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. O Anderson, de 34 anos, estava há 11 anos na polícia militar. Ele foi o primeiro comandante de UPP morto pelo tráfico. Só este ano, sete PMs foram mortos em UPPs, seis deles na Penha e Complexo do Alemão, ambos na zona norte do Rio. O Anderson deixa esposa e uma filha de sete anos. O enterro do capitão está marcado para as quatro horas da tarde no cemitério Parque Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio. Parque Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio.